Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E é pessoal, no último vídeo a gente foi ajudar o enclave, conseguindo materiais para eles, destruímos uma infestação, consertamos a nossa torre de vigia, e esse vídeo eu já estou gravando na sequência, que tem uma comunidade ali que está precisando de ajuda, acho que eu vou pegar a DOT aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui, acho que a gente vai pegar a DOT mesmo, deixa eu assumir o controle dela, a gente tem munição, a arma está quase quebrando nela, que eu acho que é uma aberração lá, que eles estão com um problema lá, esse enclave, tá? Então a gente vai lá para ajudar, deixa eu não ter como reparar aqui, durante dois minutos, deixa eu só dar uma olhada aqui então, tá? Que beleza, bola, munição, essa aqui, tem mais duas, vamos pegar mais essas duas aqui para a gente estar levando, né? Outra coisa que eu queria ver também, vamos aqui na nossa base, né pessoal, ali aqui, selecionar espaço, ações, né? Abandonar esse posto avançado, show de bola, já vou fazer isso aqui, e aí eu vou fornecer energia para a base, o problema é que a energia na base ali com o gerador a princípio, atrai zumbis, né? Ó, não quero falar com a Kaila, sai daí Kaila, usar a área de serviços, né? Basta a exagerador, melhor habilidade de serviço, tal, aqui não está dizendo, né? Mais um imoral, vamos botar aí, aqui ainda está ativado ainda, e aqui também vai estar aí ativado por 46 minutos, show de bola, né? E agora a gente tem um local aí para posto avançado a mais, né pessoal? Deixa eu ver aqui como é que está, se está quase para a gente reparar aqui nossa arma, já dá para a gente estar reparando aqui, ó, show de bola, show de bola. Vamos ver se a gente tem isso aqui para a gente estar botando a desmontar novamente, né? Agora, deixa eu só vir aqui, ó, comerciante ambulante também tem, eu quero ir lá ver isso. É lá em cima o povo da rua? Comerciante ambulante, misterioso. Não sabia que era lá em cima, para mim era... Povo da rua, enclave povo da rua é ali embaixo, pelo que eu sei, né, mas... Show de bola, tem dois enclave povo da rua? Beleza. Deixa eu só ver aqui, a gente só acha que tem que pegar combustível aqui novamente para o nosso carro. Deixa eu só vir aqui, tem galão de combustível ainda. Tem, né, é bom que é lá do lado, lá desse comerciante, né? Lá em cima a gente tem posto avançado, então lá a gente não precisa, né pessoal? A gente vai ter que ver um posto avançado aqui por baixo, né? Só passar aqui, rapidinho. Deixa eu ver por onde eu vou estar. Uma horda ali. Acho que aqui assim dá para eu parar, abrir o mapa aqui novamente. Ah, é lá na segunda esquerda, lá na frente, né? Não vou aguentar muito mais, preciso de ajuda. Quatro minutos, né, a gente tem que chegar rápido lá, então. Vamos lá, sem perder tempo, né, tentar ajudar eles. Só depende aí do carro, né? Tomara que o combustível dê para ir sem eu ter que abastecer. Se a gente tiver que parar para abastecer, a gente vai perder tempo. Passar aqui pelo canto, show de bola. Na segunda saída à esquerda, né? Ali tem um... Um núcleo pestilento, né, para a gente estar destruindo. Tem uma saída na próxima que a gente tem que sair. Lão de bola. Talvez seja por aqui que a gente vai estar pegando aí um posto avançado, hein pessoal? Beleza, agora é só em seguir reto aí, se eu tiver entrado no lugar certo. Passar aqui. Temos três minutos para estar chegando, né? Aqui está dando certo lá, onde está marcado lá. Princípio, né? Vamos lá, combustível. Depois a gente chegar lá, que eu não tenho que parar para abastecer. Para não perder tempo. Maraca, subidinha aqui. Até esse carro sofre, né? Lembrando da nossa página do Facebook, né pessoal? Quem não curtiu ainda, curta lá. O link está na descrição do vídeo, né? Assim, você está aí nos ajudando a chegar a 200 seguidores lá na página do Facebook também. Eu não marquei lá. Eu não sei a quantos metros a gente está para chegar, né? Esqueci de estar marcando. Só por aqui. Combustível está quase indo, mas acho que agora vai, né? Agora é descida aqui. Agora só vai. E aqui já está chegando já. É ali embaixo já. Show de bola. É, ele está ali, ó. Vamos lá que ele vai vir para cima de nós. O problema é se ele me... Por causa do zumbi ali. Sai, 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 zumbi. Deixa eu matar ali, ó. Pera, sai, sai. Vai que ele está quase morrendo. Morre. Boa. Aí sim. Agora, não sei se era esse aí que ele estava com problema, né? Mas... Deixa eu só recuperar a minha... Energia aqui para a gente poder, tá? Ah, não. Era isso que eu queria tomar. Era isso aqui que eu queria tomar. Morre. Caraca. Ai, aí os dois tiram. Vou entrar ali e vamos na mão mesmo. Caraca. O ataque aqui foi... Foi grande, hein? Show de bola. Objetivo concluído, hein, pessoal? Foi difícil, mas... Concluímos aí o objetivo, né? Falar com a Ria. Recrutar, recrutar para uma comunidade. Eu quero ver o que eles têm para negociar no momento, né? Olha aqui, medicamentos. Isso eu quero. E coquetel Molotov. Né? Incendiário. Isso aí eu também vou querer estar... Estar levando. Show de bola. Pá. Um inchado bem do lado ali, hein? Por pouco e não... Pegou na gente, né? Vou matar esses dois aqui. Show de bola. Eu não posso respirar. Talvez eu deveria se descer. O medicamento eu vou estar sempre comprando, né, pessoal? Quando eu tiver. É, nosso carro estava cheio aqui, hein? Esqueci disso. Ainda bem que ainda teve... Não, não é para dirigir. Reabastece. E eu quero ir naquele negociante ali. E depois a gente vai voltar ali naquela área ali da cidade que a gente não tem posto avançado. Acho que a gente vai estar ali... Pegando um posto avançado para nós por ali, né? Deixa eu só ver aqui, ó. A gente tem que achar esse comerciante, né? Vamos ali naquela área primeiro. Vamos ver se a gente encontra ele. Alguém reclamando, né? A horda vai vir atrás, será? Provavelmente, né? Ou não. Foi bem longe já. Vamos ver se o cara está por aqui. Acho que tá. Acho que eu achei a ideia de primeira. É só matar isso aqui. Matar isso aqui. E vamos ali ver com esse comerciante ambulante misterioso aqui, né? Ver o que ele vai ter para nós, né? Negociar com o enclave. Treinamento de combate. Manual de treinamento mental. Ensina uma base grande de técnicas e condicionamento mental diferentes. Sobre a sua especialização atual em inteligência e tente algo diferente pelo custo de uma penalidade. Em arma de fogo. Garrafas de estimulante. Kit de veículo leve. Ó, kit de veículo pesado, né? Gerador solar. Coletor de car... Pesa rápida no campo de tiro. Significa se ações de treinamento mais eficientes. Além que a gente não tem modificador de boca e de freio. É útil da arma antes que seja necessário fazer reparos. Equipamento médico de emergência militar. Instala essa modificação a uma enfermaria para ganhar habilidade e recuperar saúde rapidamente, né? Isso ali é interessante. A gente não tem nada daquilo ali do tipo, né? Mas como isso aqui eu quero comprar um, tá, pessoal? Agora vale cento e pouco para a gente estar vendendo só. Lama de aço com cimento, né? Silêncio e letalidade dela é boa. Durabilidade é muito boa. Caraca, acho que eu vou comprar isso aqui para nós também. Machado de uma lâmina. Durabilidade, velocidade é boa. Letalidade é alta também. Vou comprar mais uma arma. Sei que talvez seja besteira eu estar gastando com isso, mas... Eu estou comprando. Isso aqui era bom também, mas eu acho que no momento eu não vou estar comprando. O problema é que agora a gente não vai, talvez, conseguir pegar o posto avançado com o que sobrou aí de... Vamos dar uma busca aqui, vá que seja um galãozinho de combustível. Nada encontrado. Tem outros contêiner aqui. Já vamos dar uma... Uma analisada, né? Olha o barulho. Vamos lá que eu acho um saco aí de... De alguma coisa aqui, né? De um mantimento. Morre. Aqui já era. Correu ali para... Show de bola. Mais três contêiner para a gente estar vasculhando, né? Aqui uma... Lâmina. Itens de fabricação. Show de bola. Tem mais contêiner para a gente estar procurando, né? Mais dois ainda. E ele não mata, né? Ele fica só olhando. Vai, show de bola. Isso aqui, ó. Isso aqui é bom. Isso aqui a gente não consegue estar... Pegando, né? Sinto muito. Não dá para usar. Deixa eu só vir aqui. Negociar com o enclave, né? Isso aqui é baratinho, mas vamos... Vender ali para ele. Já também. Aqui também é barato, mas... Ah, guarda. Só. E aqui a gente tem que ter mais um contêiner para estar procurando ainda. Onde é que está esse contêiner? Que não está? Que não está? Estava aqui na cozinha? Também não, né? Deixa eu ver aqui do lado de fora. Aqui não. Eu quero vasculhar tudo, né? Já que eu estou aqui. Vamos vasculhar e não deixar nada para trás. Aqui não está aparecendo nada. No banheiro também a gente já tinha verificado. Não tinha nada. Show de bola. A gente entrou no banheiro novamente, né? Aqui. Aqui nesse quarto tem mais alguma coisa? Também não. Talvez seja... Aqui na varanda. Vamos olhar daqui. Também não. É. Vou deixar esse contêiner para trás aí. Não. Estou encontrando de jeito nenhum. Agora que seja alguma coisa importante, eu vou deixar para trás, né? Vamos olhar bem aqui. Ver se a gente... Enxerga. Não, eu não quero falar com o Michael. Eu quero é achar o contêiner que eu não estou encontrando. Ali, ó. Tem uma busca rápida aqui. Mesmo que faça barulho, eu estou nem aí, né? Uma bomba de cano. Ah, isso aí é útil para nós. Só que a gente está sem espaço. Negociar com o enclave aqui. Eu vou vender isso aqui. Para ele pegar essa bomba de cano aqui, que para nós é mais... Ah, não pegou por trás aqui. Nem vi. Morre. Morre, feliz. Boa. Agora, vamos lá, né? Vamos. Aqui está cheia a mala, né? Não tem espaço para alguma coisa. Eu acho que eu vou equipar essa arma aqui para a gente dar uma... Uma testada nela já. Vou guardar essa aqui. Show de bola. Aqui agora. Combustível a gente tem para chegar, né? Aqui a gente não tem nenhum posto avançado, pessoal. Isso aqui que eu estou pensando em fazer... É eliminar uma infestação dessa aqui, talvez. Acho que a gente vai eliminar uma dessas infestações aqui, ó. E tornar aqui como posto avançado, mais ou menos, aqui, né? Vamos dar uma olhada. E se vai dar, né? A área segura e duas camas permanentes, né? Você pode tomar o local com 400. É bom que fica em uma área centralizada ali para nós. Ali tinha que estar analisando ali, mas a gente não tem como a gente levar... Recurso nenhum agora no momento, então... Vamos lá ver isso, né? Primeiro. Combustível para estar chegando a gente tem, né? Não é bom que aquilo ali a gente vai ter mais duas camas. Isso ali agora vai... Talvez melhorar... Moral lá do enclave, porque está faltando camas, né? A gente tem mais sobreviventes do que camas, né? Perdemos ali menos dois de munição, né? A gente já tinha mais munição do que suportava lá os nossos depósitos. Cuidar para não estragar muito o carro aqui para... Se a gente precisar usar ele para atropelar a Zumi lá na infestação, né? A gente já está com ele inteiro ainda, né? Não consegui passar. Não. Desce, desce, desce. Que coisa, Tchê. É que eu não tenho nada de medicamento aqui para estar me reparando, né? E a gente ir lá numa infestação dessa maneira aqui agora... Ah, tá. Não dá para entrar no carro novamente? Gente, numa infestação, como está a nossa saúde aqui, não vai ser muito bom, né? Entrar aqui rapidinho. A gente não tem nada ali para estar reparando a saúde. Mas vou lá, vou tentar mesmo assim, né? É só a gente... Cuidar muito bem. 700 metros a gente já chega lá, né? Já passamos por um selvagem. Ali eu não vou estar me arriscando muito, né? Vou... Se tiver que usar o carro para estar destruindo ali a infestação, a gente vai fazer isso. 200 metros. É ali em cima dessa infestação, isso. Ó, batei mesmo. Já bateu? Agora foi. Vamos botar isso aqui. Então, é que ali tem... Ó, berrador. Ó, um já foi. Dois já foi. Eu queria os berradona, pessoal. Não, 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 não. Opa, corre, 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 que deu ruim. Ó, é que tinha horda por perto e eu não vi isso, né? Deixa eu tentar atrair eles. Para a gente conseguir entrar no carro. Toma, toma, toma isso aqui. Não, 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 não. Vai, entrou no carro porque... Vamos tentar atrair eles para longe, né? Ah, os zumbis estão... Tão rápido. Vamos tentar atrair eles longe do carro. Para a gente conseguir entrar no carro. Vai, vai, vai. Aí sim. Agora vamos, ó... Matar esses caras aqui. Atropelado mesmo. É o jeito. Ó, o carro já está... Fumaça já está grande no carro. Tá pegando fogo o carro. Deixa eu descer aqui do carro rapidinho. E vamos subir aqui. Sobe, sobe. Vamos matar aquele berrador logo lá também. O que não está acertando? A quantidade de tiro que eu dei. Acertou na cabeça. Vamos lá, carrega logo. Boa. A gente tem alguns tiros aqui para a gente estar... Serrando isso aqui agora, né, pessoal? Não dá. Boa. Uns quantos ali, num tiro só? Aí sim, hein? Boa. Foi mais um. Mais um. Acho que a gente tem um berrador para a gente estar eliminando ainda. Vamos lá. Vamos tomar isso aqui como posto. Recarrega novamente. Não, 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 não. Não desce. Tá louco? Sobe, sobe, sobe mais. Boa. Da infestação aqui, a gente precisa só matar só mais um, hein? E um berrador, né? Que eu não sei onde é que está esse berrador. Ele deve estar lá dentro ainda da... Da casa, pelo jeito. Olha ele lá. Boa. Ah, era. Sobrou só um. Zumbi aqui no chão. Tem outra horda chegando, pessoal. Caraca, aí deu ruim, hein? Foi os tiros da gente aqui chamando a atenção deles, né? Mas não, esse deu desse. Não, não podia ter descido, né? Mas agora foi. Na hora que desceu... Vai, vai, vai. Solta, 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 solta. Não, não, não. Sai, sai. Sai. Sai, sai. Sai. Não. Sobe, sobe, sobe. Ah, estou quase morrendo. Mate isso aqui, que não vem mais nenhum zumbi. Boa. Vamos pegar aquilo ali como posto avançado logo, né? Porque a gente pegando como posto avançado aqui... Já que tem mais zumbi vindo ali, eu não posso deixar ele me acertar. A gente está quase com a... Não, para de vir zumbi, tchê. Para, para, para. Tá louco. Ah, não, 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 não. Aí estão apelando por cima de mim, hein? Preciso de descanso. Eu quase estou sem munição. Vamos tentar atrair eles para longe da casa. A gente pegar ali o posto avançado e recuperar a minha vida, né? Achei que ia ser mais fácil que a gente está tomando esse posto avançado aqui. Mas... Deu ruim, hein? Muita horda veio para cima da gente. Vamos aqui, ó. Vamos entrar logo aqui. A gente vai fazer barulho para estar... Cadê aqui o local para a gente tomar como posto avançado logo? Aqui, não. Recursos possíveis, duas camas, né? Show de bola. Só não estou achando que a gente pode pegar para tornar isso aqui como um posto avançado. Deixa eu olhar com calma, né? Que é para aparecer aquela... A bandeirinha aquela, mas não está aparecendo, pessoal. Não sei por quê. Olha ali, ó. Recursos possíveis, né? Duas camas. Não está aparecendo aí como... Para eu pegar como posto avançado. Vou dar uma vasculhada aqui para quem a gente acha medicamento. Olha aí, ó. Show de bola. Aí sim, já dá uma... Uma vida para nós, né? Mais dois contêiner para a gente analisar. Para que a gente encontre mais medicamento, a gente já... Utiliza. Não. Mais um contêiner aqui. Opa, armas. Arma e munição, né? Isso aqui vai dar para a gente pegar. Isso aqui também. Show de bola. O local pode ser tomado, ó. Só depois que eu vi os contêiner que apareceu, né? Só que ainda não apareceu. Como é que eu faço para tomar aqui o local? Fechar, beleza. Eu quero tomar isso aqui como posto avançado, mas não está... Aparecendo para mim aqui? Onde eu posso fazer isso? Aqui não, aqui não. Não tem nada que a gente precise aqui. Tem o posto avançado, né? Que eu quero tomar. Será que é aqui por fora? Aqui do lado de fora? Também não, né, pessoal? Agora não entendi aqui. Está ali, ó. Duas camas. Local pode ser tomado. Só que não me aparece aonde eu posso estar fazendo isso, né? Deixa eu só catar essas amostras aqui de... De peste aqui. A gente conseguiu recuperar um pouco a vida, né? A gente... Tem munição agora para se vinha aquela horda ali para cima. Vou dar mais uma olhada aqui, né? Não custa nada. Eu vim aqui para isso e não me aparecer aqui, não sei. Área segura permanente. Zero opção de posto avançado. A gente não pode mais ter posto avançado. Tem sim. A gente tem um espaço para posto avançado. Está lá, ó. A gente tem mais um espaço para posto avançado. Agora, por que não está aparecendo aqui para a gente tomar o local como posto avançado, eu não sei, né? Não sei mesmo. Deixa eu ir aqui do lado aqui. Vamos ver o que tem aqui. Ó, aqui está aparecendo, ó, pessoal. Local protegido, recursos possíveis. Só que aqui não vai dar. Cama ali, ó. Ali aparece a... Infestações diminuíram. Bom trabalho, né? Estão agradecendo ali. Eu vou dar mais uma olhada aqui. Era para a gente conseguir ver de longe isso, mas... Casa do escorregador. Eu já entrei em todos os cômodos. Já olhei já novamente. Direito e... E nada, né? Então, não sei. Vamos ter que ir em outro lugar aí para a gente estar pegando aí o posto avançado de cama, né? Que é o que eu quero. Ó. Duas camas. Área segura. Posto avançado. Ó. Eu tenho um espaço. Por que que não dá? Não sei, né? Deixa eu... Agora eu não entendi aí o que que aconteceu aqui. A gente não tá conseguindo tomar isso aqui como posto avançado, mas beleza. Marcar ali, eu acho que é essa casa aqui do lado aqui. Ó. Duas camas. Posto avançado. Área segura permanente, né? É aquela ali. Eu vou a pé mesmo. E o carro tá quase destruindo. Isso aqui era o objetivo desse vídeo, né? A gente tá conseguindo pegar um posto avançado. Então, vamos... Vamos atrás disso, né? Com certeza vai ter zumbi aí dentro. Aqui já tá... Olha ali a bandeirinha como tem que aparecer, né? Tô passando uma horda ali. Vamos fazer barulho pra não chamar aquela horda. Rol de bola. A gente tem que analisar todas as áreas, né? Aqui já foi. Aqui também. Tem um zumbi entrando aí. A gente tá quase ficando com a... Peste totalmente, né? Tem mais um zumbi em algum lugar aqui, ó. Mate os zumbis restantes, né? Beleza. Local protegido. Agora, acho que a gente já pode aí tomar como posto avançado. Beleza. Confirmar, né? Mais duas camas a gente tem, né? E agora a gente consegue vir aqui, ó. E tá aqui esvaziando... O nosso... Inventário aqui, né? A gente pode tá pegando arma. Até posso... Já equipar aquela ali no momento. Deixa eu vir aqui ver uma coisa. Medicamento, né, pessoal? Falei que nem medicamento. Isso aqui já vou usar já direto, que é pra... Recuperar totalmente mesmo. Vamos dar uma analisada aqui, né? Na casa aqui, né? Os contêiner que a gente nem chegou a... Analisar aqui. Mais munição, mais armas, mais um livro ali, ó. Olha o que que tem ali fora. Cês viram, né? Beleza. E ele veio pra cima de nós. Mas aqui dentro ele não entra. Deixa eu só vir aqui ver uma coisa, então. Rapidinho. Munição dessa arma ali que a gente tá. Se tem mais... Tem aqui, ó. Mais 37. Show de bola. Ele tá batendo ali fora, né? Eu nem tô preocupado com isso. A gente tá aqui dentro, a gente tá... Tá seguro, né? Eu vou é só pegar... Medicamento aqui pra nós. E a gente vai ali tentar. E eu vou pegar... Coctel Molotov também, né? Como é que tem zumbi na volta? Aqui, a gente teria que matar esses zumbis primeiro, né? Cadê o cara? Cadê o grandão? O grandão tá ali pelo lado, tá junto com os zumbis ali. Opa, me acertou. Sai. Me acertou ou não? Era pra me acertar. Ah, como é que tem zumbi, aí tem o grandão. Vai dar ruim isso, hein? O que é que eu fui inventar de querer ir pra cima? Não sei, né? Mas... Tudo bem. Vamos ver se a gente... Mata algum desses. Pula aqui. Eu mato alguns zumbis aqui antes de a gente encarar ele, né? O vídeo vai ficar um pouco mais longo, vai. Mas... Eu vou tentar. Opa. Tem um berrador aqui por perto. Olha quem tava ali atrás de mim e eu não vi. Ah, ele destrói a parede facilmente aqui, então, hein? Caraca. Vamos de bola. Vamos tomar uma... Estamina dessa aqui. A munição a gente tem como tá pegando, né, pessoal? A gente tá com o posto avançado aqui. Deixa eu só... Eliminar esses. Errou! Opa, errou de novo. E eu também tô enganando as tiras. Eu também tô enganando as tiras. Eu encontrei algumas coisas úteis enquanto eu estava fora. Tocar fogo nele. Eu toquei fogo em mim. Muito bom, meus parabéns. Pra você. Olha aí. Eu e mais uma horda pra cima. Vamos tentar fazer uma coisa aqui. Se esse zumbi deixar, né? Cadê vocês? Vem. Vem, vem, vem. Errei. Errei, mas acertei o... O grandão lá atrás. Vou atirar aqui antes que eu faça a besteira novamente. De tocar fogo em mim. De novo, né? De tomar a estamina aqui. Ah, veio muito zumbi de novo pra cima agora. Errou! Tomar aqui um. Tá vindo de novo acelerado? Deixa eu vim de novo. Mais cinco influências, né? Nós pegamos. Quero ver se eu consigo matar esse bicho logo aí, né? Ficando um longo vídeo já pra nós. Ah, tu tá chegando de fininho aqui, né? Tô vendo tu aí, ó. Tu vai vim de novo? Vem. Show de bola. Agora eu posso dar um Steven. Não, posso não. Ficar sem munição já, hein? Eu já vou ficar sem munição agora. Menos dois em munição. Vou ter que entrar na... As aqui. Veio um monte de zumbi. Novamente, pessoal. Ah, tá. Ruim isso aqui, hein? Não vai rolar, não. Matar um aqui. Matar outro. Quero acabar perdendo a nossa personagem, não. Ah, beleza. A gente conseguiu matar. Aproveitar enquanto estão aí. E a gente pegar outra arma aqui. A gente pegar a munição. Só vim aqui rapidinho que acabou a munição daquela ali, né? Agora vamos ver do que que a gente tem. Munição aqui. Pra tá pegando. Eu vou pegar aqui a munição dessa aqui pra ver. Agora é só passar nas armas aqui pra ver do que que é aquilo lá. Um aqui, ó. Aqui, aqui. Essa aqui. Vamos equipar ela. Show de bola. Deixa eu só... Recarregar. O vídeo aqui ficou longo aí por causa desse... É colossal o nome desse cara aí, se eu não me engano, né? Vamos vir por aqui. Cadê ele? Olha ele lá. Aquele lá era metralhador. Esse aqui é... Tiro por tiro, né? Ah, me acertou? Não, 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 não. Faz assim. Corre, vai mais pra longe. Não. Tô fazendo. Antes que venha mais zumbi, vamos dar mais tiro nele. Estamina já era. Vai, 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 vai. Cadê ele? Parou de correr atrás de nós? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Acertou de novo. Vai, vai, vai. Palmeira. Eu preciso descer. Palmeira. Vai vir outra horda, né, pessoal? Já chegou outra horda aí já. Tá complicado. Não quero encerrar esse vídeo assim sem ter matado esse... Vamos que vamos, vamos que vamos. Se eu fizer ele se abaixar ali agora vai ser ruim, né? Porque eu não vou conseguir. Nossa, ele me alcançou. Sai, 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 sai. Sai. Olha a quantidade de... De zumbi. Novamente, né? Vamos ver se eu mato esse aqui sem dar tiro. Boa, isso ali já era. Atividade grande de zumbi. Eu não tô conseguindo nem correr mais, hein? Eu vou acabar amortando a missão aí, hein? Vai ser o jeito. Já tô sem estamina. O personagem já tá lançado ali ao extremo já, né? Venho, venho em mim aqui. Vai, meu. Acerto um tiro na cabeça. Vai, recarrega. Recarrega, recarrega, recarrega. Sobe aqui no carro agora. Vamos, sobe em cima. Olha aí. Vamos lá. Bom, é que a nossa arma aqui, ela não tem silenciador, né, pessoal? E a gente tá matando lá o bicho. E tá chamando atenção, né? Eu sei disso. Eu sei que vão acabar falando isso pra mim. Que esse é o problema, né? Mas... O vídeo tá ficando longo demais, aí eu não quero... Eu não queria tá largando um vídeo tão longo assim, né? Mas a gente vai ter que entrar aqui agora novamente, pessoal. Eu vou ter que vir aqui. Acho que a gente tem mais munição dessa arma aqui. Estão torrando as munição, né? Mas... Olha aí. Eu sei que a gente tem aqui também. Eu acho que a gente tem ou não? Não temos. Não, não temos daquele... Café não tem, né? Mas beleza. Vamos usar. E me deram, ela já tá já na... Exausta já. Não tem mais o que... O que fazer, né? Deixa eu vir aqui uma coisa. Bola. Vamos ver o que a gente tem aqui que a gente possa estar usando, né? Coctel Molotov eu usei todos. Consumível, arremessável. Vamos ver, né? A última coisa vai ser usar isso aqui. Mas, se precisar, eu vou estar usando. A arma tá quase quebrando agora que eu vi isso. Desvia, desvia dele. Nossa, a gente conseguiu usar outro. Tem que estar com ele parado. Se ele tiver com ele andando, não dá. Ah, me acertou, me acertou. Vai, 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 vai. Só não deixa ele te pegar. Ah, não dá. Vai, 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 vai. Aquela tá exausta já. Temos que encerrar esse bichão aí. Ah, me acertou de novo. Vamos. Ah, ele não deita. Miserável, não deita. Ó. Esqueceu o nosso. Não é que esqueceu, né? Mas, vamos lá, atacar ele aqui assim, ó. Vai, vai. Pega nele. Vai, vai. Te ajoelha. Não. Caraca. Ah, na merda já. Vamos ver se ele esquece a gente de novo pra eu dar-lhe outra. Mais uma dessa aqui. Ele quase ajoelhou aquela hora ali, né, pessoal? Ele fossejou ali e não foi. Cadê tu, maluco? Ó, ele ali, ó. Ainda não? Errou. Vai, 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 vai. Vai pra dar-lhe tiro. Ah, não. Recarregando. Caraca. Desvia dele, desvia dele. Vai, vai. É que eu comecei a matar esse bicho. Eu quero terminar agora. Olha o trabalho que eu tô tendo. Ah, me acertou. Vai, 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 vai. Corre, corre, corre. Ah, até que fim, miséria. Morreu. Tá louco, pessoal. Deu trabalho esse bicho pra mim, hein. Eu sou ruim demais. Mas tá aí deitado no chão, né? Fazer o quê? Quase 50 minutos de vídeo, né, pessoal? Sei que ficou muito longo aí, vocês me desculpam. Mas eu perdi aí uns 15 minutos, se não mais, nesse bicho aqui, né? Mas o vídeo de hoje aí vai ficando por aqui, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilha o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fui!